Niveiro oi, 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 oi Tranquilo, eu só miro e atiro Fazer isso pra mim é mais fácil, mano, é o tranquilo Eu vou ter que ensinar a fazer um R.A.P Diferente do que todos tão prontos pra acontecer Eu só faço valer, pode aportar suas fichas Eu vou rimar e vou tranquilo Que esse cara é parasita, vai ficar no pé Que eu vou seguir na fé E vou mostrar pra todos os caras De nariz empinado, como é que é Faço tranquilo, faço acontecer Faço a diferença Eu vou correndo e vou mudando a minha presença Enquanto os meus ficam parados Só aproveitando seu tempo E tão curtindo, eu vou aproveitar no releto Mas você tá, mano, enganado Por isso pode, pra tanto, chego aqui no legado Eu, parasita, mano, só ri a cena Na verdade não, quando eu rimo, para a cena Por isso que eu falo, mano, eu sou assassino Tipo quando eu tô rimando, é um tocar de sinos Bico até para, pô, pra ver a hora Tipo parceiros, cara, acha que é um conto de fadas Um conto de não Na verdade não vai ser hoje que cê vai me ensinar Sinceramente, uma fita eu vou te desmascarar Ele que ensina R.A.P. Me fode, cuzão Você nasceu, é meu fiote Por isso mano, pode, pa, faça o pacinho assim Não é hoje, Jota, que você vai ganhar de mim Ufa, ufa Família, primeiro ronde foi pra conta Vocês ouviram, vocês decidem pela ordem de rima Barulho para a Jota Barulho para a Tano Barulho pro Jota Barulho pro Tano 1 a 0 Tano terminou a volta, DJ Molecada, se solta mais que eu tô sentindo vocês meio tenso E aí Tano, solta os ombros, meu mano Jotinha, solta os ombros, pai Vamos que vamos E aí Demorou, demorou Aí ó No pior dia da minha vida eu fui pra rua pra rimar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O que só começa a acontecer é só parar de reclamar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O que é no Uou 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 Mano, é um cenário tigo Uma luta clássica Não importa onde eu tô rimando A rima é mágica Por isso tudo que eu falo Causa o estrago Quando eu tô rimando Eu tô com o Mike parecendo um mago Então mano, é tudo isso É magia Mano, é lúdico Por isso pode pra parceiro Cê sabe, cê é súdito Na verdade pode pra que eu não tô omisso Quando eu rimo cê abaixa a cabeça Submício Então parceiro pede bênção Que o pai tá na casa Essa que a fita demorou Minha rima extravasa Como se fosse uma bomba Parceiro preso em gragem Esqueço eu morro Pelo que eu falo Sou Kamikaze Tá vendo como eu quero seu ponto de vista Vou ter que te explicar Por isso meu talento é parto Na real é que eu não abaixo a cabeça É que pra matar esses caras Eu tenho que olhar um pouco mais alto Mas tranquilo Bota embaixo do salto Vou ter que te explicar Como que faz o hip hop no compasso Sério mesmo Que eu vou ter que fazer acontecer Cê acha que isso é um clássico Pra você Pra mim Só rimando um ofusca Cê não é clássico Vou na real Você não passa de um fusca Tranquilo E preso na garagem Enquanto o Jota tá de simpicão Só curtindo a minha passagem Tranquilo Sabe Que pra mim Você é prego Se fosse pra ser um clássico No final Cê só Perdeu pro seu ego O movimento cultural De onde chega incomoda Bater de frente com o trem É igualzinho Então vai com o Jota Idiota E dia Viver no Oh 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 Vou te mostrando Que hoje eu nunca brinco Vou ter que te atacar Pra mim Se é um merda Eu faço até atacar No grito Mas esquivo Cê pode vir com a sua De esquerda Que eu vou te morrar O braço Vai vir da direita Como assim Tá ligado Eu sou sincero Esqueva onde quiser Parceiro Eu sou ambidestro Por isso pode Pra Na verdade Esse em caô Deu put na sua cara Porque o Jota tá com dor Ele é ambidestro Mas eu te desbanco Que que adianta Chutar bem com a sua Chuta mal E tá no banco Tranquilo Sabe eu faço acontecer Já eu faço Feijão com arroz Que a direita E faço acontecer Como assim parceiro Sayajin Sinceramente Hoje eu vou casar seu fim Por isso pode Se pá Na rima Se é sagaz Quando o time precisa Eu entro e jogo mais Cês tão vendo Que ele puxa o papo De Sayajin Vou ter que explicar Que porque Ser na MC Mano Pra você ganhar de mim Nem se você parasse E pensasse Pra ver se aumenta Seu ki Eu rimo bem Ele bota a mão pra cima Isso é caro quem Por isso pode Pra parceiro Canaliza Toda vez que eu rimo Eles abrem a boca Por isso mano Com certeza Que não vai ter consolo Porque toda vez Que você rima Cê sabe A plateia Ficar com sono Então calma O meu parceiro É isso que eu releixo Enquanto quando eu tô rimando Eles para Pense E põe a mão no queixo Esse último verso Não valeu Cortado Não analisem Esse último verso Minha rapaziada Certo Aê Na mão de vocês Cês já sabem Como é que vota Pela ordem de rima Barulho pro J Barulho pro Tano Dois a um pro JJ Tá na próxima Faça a mão